Segundo batalhão de batalhinha leve Comandante Guarim Esquerdos Guarim Guarim é o ar que acontece em ela na cidade de São Vicente Faz parte da tropa Aérea Móvel Interante da Corte de Emprego Quinto batalhão de batalhinha leve O regimento Itonoró é sediado na cidade de Lourenço Sua tropa está equipada com uniforme Cobra Um sistema que contempla três necessidades que o povo tem de poder A legalidade e a sobrevivência Sobre o manhã e o coronel Faltão Sexto batalhão de plantaria leve O regimento Itonoró é sediado na cidade de Caçapaba Foi a unidade casireira com o maior